Não é Sexto Sentido, mas é Dina Simão. Ou talvez seja Dina Simão no Sexto Sentido. Ou talvez seja o Sexto Sentido e a Dina Simão no Baú da Zimbo. É isso mesmo, o baú abriu-se e se há alguém nesta televisão que tem um toque muito único no quesito estilo é Dina Simão. E nesta época tão especial, não poderíamos deixar de exibir na tela do vitrine as roupas usadas por Dina em diferentes programas de Natal do Sexto Sentido. Por isso, meus amores, as suas três horas a partir deste momento estão garantidas com felicidade, bom entretenimento, muita animação e uma família completamente junta. Eu sei que... A verdade é que já sabemos que estilo e bom gosto nunca faltaram a esta, que é a mulher que alegra as nossas manhãs todos os santos dias. Hoje selecionámos para si dois looks de Dina Simão no Natal. Vejam só como se vestiu no ano passado. De vermelho, da cabeça aos pés. Mas não seria diferente. Afinal, é Natal, não é? Uma saia tubo com uma blusa que exibe e mostra que classe não lhe falta. Mas o próximo look com certeza irá mexer com o seu espírito natalício. Senhoras e senhores, amém Natal do Sexto Sentido. É o quinto ano que nós estamos a passar o Natal juntos. E isto, de facto, é uma proeza. Bem, está mais do que comprovado que a mulher sabe vestir-se de forma adequada, não importa a ocasião. O que importa e bastante é de onde vêm todas estas memórias. Que é do baú da Zimbo. Que é da Zimbo e não vai a lado nenhum.